Ó, calma gente, não é invasão não, é uma embarcação, é da saga One Piece. A história em quadrinhos japonesa virou série na plataforma Netflix. Quem traz os detalhes pra gente poderia ser você e o Chico. Você não pensou nisso, chefe? Seria legal o Chico mostrar pra gente, mas mandaram o Caio Alex. O trânsito na Avenida Atlântica ficou congestionado. Nas areias, uma fila gigantesca com milhares de pessoas. E aqui, o icônico navio para visitação do público em plena areia. Copacabana parou para ver. Esta foi uma ação diferente, mas que tem um público cativo e fiel e que se veste como os personagens. Símbolo de amizade de a série Passos é muito incrível, dá uma esperança bem legal da série, é bem maneiro de ver. O ato faz parte do lançamento do One Piece, a série. E marca a estreia da produção no catálogo da Netflix. O calor na praia de Copacabana estava na casa dos 40 graus. Mas isso não impediu que os fãs viessem para a visitação. Teve até cartaz de procurados. O One Piece, a série, é um dos títulos mais aguardados do ano. Chegando aqui nas praias cariocas, encontra com a galera que vem de Minas. Preparadíssimos para poder curtir tudo isso aqui. Uai, foi bom demais, né? Primeira vez que a gente vai encontrar e com tamanha referência de algo que a gente curte pra caramba, né? Então estamos todos aí hoje para ver. Não sabe que outra vez a gente vai poder ver esse navio, né? Várias referências ali para nós. E para celebrar a estreia, o Going Mary, icônico navio dos Chapéus de Palha, está atracado na praia de Copacabana. A ação traz a energia dos piratas para a orla carioca. Cerca de 1.800 pessoas visitam dia a dia a embarcação. Eu e o Luf, a gente tem uma sinergia muito boa. Na hora que ele apareceu de verdade, aí não teve como pra mim. Ele me derrotou e eu tive que sair fora. A criançada se divertiu e muito. E sabia, na ponta da língua, contar toda a história do Luf. Ele prometeu que ia se tornar um pirata e o rei dos piratas. Aí ele fez em forma de uma cicatriz. E cadê a cicatriz? Essa daqui. O mais interessante é que aqui no Rio de Janeiro esse passeio é feito de forma totalmente gratuita. Por isso que milhares de pessoas vieram pra cá. E claro que depois de chegar aqui na embarcação, tudo fica ainda muito melhor. É porque aqui em cima, sabe o que acontece? Você pode chegar e tirar foto com ele. O personagem principal dessa série. Luf, rapaz, tá todo mundo querendo te ver. É claro! Eu vou ser o rei dos piratas! Baseada na série de mangá mais vendida da história do Japão, One Piece e a série é uma aventura em alto mar como você nunca viu. Monkey D. Luf é um jovem aventureiro que sonha com uma vida livre, desde que se entende por gente. Ele parte do vilarejo onde vive em uma jornada cheia de perigos para encontrar o lendário tesouro One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas para cumprir esse desafio e conquistar o tom sonhado título, Luf terá de reunir a tripulação ideal, encontrar o navio e vasculhar cada pedacinho do vasto oceano. O Gong Mary estará aberto para visitação até o dia 3 de setembro. Depois, o público poderá fazer a visitação do feriado de 7 de setembro, sempre das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E olha só, hein? Vale a pena conferir. A gente tá aqui até o dia 10 de setembro, até as 6 da tarde, das 10 às 6. Então, ó, só chegar e chega cedo, porque a fila...